Sol, água, amor e esporte. Uma mistura que resultou nos Jogos das Águas e da Natureza. O palco escolhido para as competições fica a pouco mais de uma hora do centro de Belém. O Mosqueiro é uma ilha mágica, onde é conhecido como a única que tem ondas para praticar de surf, esportes radicais, de água doce no planeta. Mosqueiro das ondas e dos enamorados. Diana veio acompanhar o maridão na praia do Maraú, que fica no quintal da casa deles. A gente já está acostumado todo dia a isso daqui, aqui no Maraú, no farol, então hoje é um prazer de estar participando também. Um evento desse no quintal de casa, só é surfar e tentar ganhar o campeonato. E por falar em casal feliz, no amor e no esporte, reparem na relação entre o Severino e a prancha, antes de ele cair no rio. Isso traz felicidade, traz harmonia, traz uma coisa legal para dentro da gente, a gente vai poder compartilhar isso dentro da água com os caras que vieram de Salinas e sair, cara, um abraço. A bateria master do campeonato de surf em água doce reúne a nata do esporte, gente que tem um longo casamento com a prancha e as águas, e que briga por uma vaga na edição 2016 do badalado torneio de surf na Pororoca, em São Domingos do Capim. Pororoca que atrai campeões como o cearense Rogério Dantas, dono do título brasileiro master de surf, e hoje apaixonado pelos caldos doces das praias de Rio do Pará. A onda é a mesma, só que na água salgada tem mais tamanho e mais força, né? Como aqui é um rio, tem menos força do que a água salgada, né? Então a proporção do surf se torna mais difícil. Obrigado. 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 Obrigado.